Seja muito bem vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos fazer a ponteia de lápis da Masha e é bem simples de fazer, tá bom? Então eu vou estar ensinando o passo a passo para vocês. Já tem aqui no canal o do Urso, eu vou deixar aqui no cards, ela está aparecendo aqui para vocês. Então clica lá, assiste o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos aprender. Então vamos começar aqui, vou pegar 10 gramas de massa pele, vou sovar bem e vou fazer uma bolinha. Então faço uma bolinha aqui, vejo que não tem rachadura nenhuma e vou pegar um lápis, vou pegar aqui uma mangueira de nível, tá? Esse aqui eu coloquei no lápis, se você pode colocar no lápis rosa, fica muito lindo. Esse aqui é o lápis de pintar mesmo que eu coloquei, que eu vou usar aqui mesmo no ateliê para pintar, que eu sempre, na minha agenda eu uso lápis coloridos para pintar alguma coisa, né? Para arriscar alguma encomenda. Então eu vou usar para uso aqui do ateliê e eu usei de pintar mesmo. Então você pode usar aí um lápis rosa, grafite, fica muito legal porque fica da cor da roupa dela, tá? Se você não tiver, tem dificuldade de colocar aqui e encaixar, você pega um fósforo, queima aqui um pouquinho e ela vai amolecer, tá? E vai encaixar direitinho, tá bom? Então fica aí bem fácil. Aqui eu fiz a rolinho, ó. Agora eu vou empurrar aqui dentro, vou cortar só um pouquinho aqui, que eu tô achando que tá um pouquinho grande, tá? Então feito isso eu vou encaixar a bolinha na cabeça. Vejo qual é o lado que é mais bonitinho. Pronto, eu coloquei aqui. Pronto, feito isso eu vou fazer agora a marcação onde vai ser os olhos, tá? Então eu vou pegar aqui com o dedo mindinho, faço a marcação aqui, vai e vem, vai e vem. Pra ficar nessa marcaçãozinha aqui, ó, tá? Pequena. Então eu aperto aqui um pouquinho. Então feito isso, gente, eu vou pegar aqui a minha agulha, eu uso aqui uma agulhinha de crochê. É... de baixo pra cima e de cima pra baixo. Eu vou fazer assim, ó. Dá uma leve puxadinha aqui na parte de cima, puxo de um lado pro outro. Então, de cima, de baixo. Pra um lado e pro outro. Pra deixar ele bem pequeno, tá, gente? Não deixe... É... E aqui, ó, eu vou fazer esse efeito aqui. Dessa forma. De um lado como do outro. Nariz pequeno, tá, gente? Agora aqui, ó, com a minha agulhinha agora de esteca. Vou formar aqui uma bochechinha nela, tá? Vou dar uma leve furadinha aqui embaixo do nariz. Vocês sempre têm aí a foto de referência pra vocês estarem observando. Eu tô com uma aqui na frente do meu computador. Assim fica mais fácil vocês estarem... Observando os detalhes melhor. Pronto. Fiz isto. Agora eu vou pegar... Uma esteca de faca. Essa aqui tem uma pontinha bem fina. Eu vou fazer um pontinho aqui. E o outro aqui do lado. Dá pra ver? E aqui eu venho, vou fazer um cortezinho aqui. De um canto a outro. Depois eu venho com o meu pincel modelador e vou aqui afundar aqui um pouquinho. Tá? E vou puxar um pouquinho o lábio. Aqui eu vou formar um pouco a bochechinha dela. Só ajustar aqui um pouquinho mais. E aí Vamos lá. Apoio um pouquinho o canto da boca. Para fazer o cabelo eu vou pegar aqui um pedacinho de massa ocre. Vou achatar. Vou fazer essas marcações aqui, ó. Apoio um pouquinho. 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 Apoio. 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 E com o pincel, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho, vou pegar um pouquinho de sombra, nem sombra de olho dessa daqui, ou mais escuro, ou giz pastel, vocês podem estar passando aí, ou até mesmo tinta, que vai ser só para dar um tomzinho a mais na boquinha dela. Aqui o excesso. Pronto, agora eu vou fazer aqui a partezinha do chapéu, depois eu vou fazer a pintura dos olhos. Pra esse tom aqui, gente, eu utilizei tinta de tecido da Acrylex Rosa, tá? Rosa escuro. E também utilizei pigmento à base da água, da coral, esse aqui é o Violeta, tá? O Violeta deu esse tom, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deu esse tom, coloquei o rosa, ele ficou mais escuro. Então eu vou abrir aqui a massa. Então depois que eu abrir aqui a massa, eu vou colocar aqui, ó, começando da frente, que ela tem uma pontinha aqui em cima. Deixa eu só... Que essa partezinha aqui de cima, ela fica arrebitada. Tá? Então eu venho, ó... Coloco bem aqui. Faço o biquinho aqui em cima. Ó. E pôr o torço aqui pra baixo, tá? Tá? Puxo todo o excesso. Essa parte aqui eu vou puxar pra frente. Dessa forma. E vou cortar aqui. E aqui a gente vai colocar o laço da... Esse laço da... Esse paninho que ela tem na cabeça. E aqui eu vou só reforçar as marcações. Tá? E depois disso eu vou fazer o lacinho. Ó, faço assim, uma bolinha. Dessa forma aqui. E vou colocar aqui bem aqui abaixo. Porque aqui... Eu venho com a faquinha. E vou fazer aqui a marcação. A divisória. E aqui atrás é só... Alisar pra tirar essas emendas. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos para a pintura dos olhos. Para os olhos, eu vou utilizar a tinta acrílica branca. Essa que eu estou utilizando é essa aqui da Acrilex. Então, eu vou fazer o branco dos olhos. Eu posso colocar aqui também olhos adesivos, tá? Mas aqui eu vou fazer pintado, porque vocês aprendem aí como é que faz. Então, aqui eu vou só deixar secar um pouquinho esse branco, para depois a gente estar fazendo os cílios e a pintura do restante. Então, eu vou fazer o branco do olho, tá bom? E vou só dar um contorno leve aqui. Só para fazer os cílios. Então, se for um só, dá para você fazer sem ter tanta dificuldade. Agora, se for lembrancinha, muito em grande quantidade, fica difícil você estar pintando olhinho por olhinho. Aí, eu já aconselho a você utilizar olhinhos adesivos. Até aqui eu fiz com o branco, agora eu vou vir com o verde e vou dar uma marcação aqui. Bem no meio. Aí, eu vou deixar dar uma secada novamente, para depois colocar o preto agora. Aqui eu deixei secar mais um pouco, vou vir agora com o preto. E aí, eu vou vir agora com o preto. E aí, eu vou vir agora com o preto. Vou secar, para depois fazer o iluminar com o branco. Vou ver se eu consigo fazer aqui com ele molhado mesmo. Mas o ideal é sempre você deixar secar, para depois estar fazendo. Agora, eu vou vir agora com o preto. Agora, eu vou dar só um sombreado no cabelo. Então, eu vou pegar aqui o pincel. Vou pegar aqui tinta marrom ou sépia. Vou umedecer na água. E aí, eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. É aqui, gente. Bem simples. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso aí, gente. É... Eu vou estar postando aqui alguns vídeos esses dias. Tá bom? Você que acompanha o canal, vai estar por dentro das novidades. Ative o sininho, se você ainda não ativou, para receber as notificações. Que terão um especial aqui esse mês no canal. Então, eu vou estar dizendo a vocês no próximo vídeo. Tá bom? Vou estar explicando direitinho o que vai acontecer. Vamos ter sorteio. Que vai ser, na verdade, um especial dos 20 mil inscritos do canal. Tá bom? Eu vou ver se eu coloco uns 20 vídeos esse mês para vocês. Então, já se inscreve no canal. Compartilhe com os seus amigos essa novidade. E... Te aguardo no próximo vídeo. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Obrigada por me acompanhar até aqui. Tchau, tchau!